Hoje no Quebrando Ossos, nossa primeira convidada, a banda Pandora, formada em agosto de 2000 na cidade de Maringá, no estado do Paraná, é uma banda de heavy metal com muita atitude, formada só por mulheres. Hoje no Quebrando Ossos. Como vocês enxergam a cena do metal hoje em dia? Mudou muita coisa desde quando vocês começaram? A cena do metal no Brasil hoje, eu acho que não tem muita diferença do que era no passado. Eu acredito que é complicada a cena do metal pelo fato de ser um estilo peculiar. Não é todo mundo que gosta do metal, assim como não é todo mundo que gosta de qualquer estilo musical. Mas assim, o brasileiro tem um gosto mais simplista, né? Você vê pelas músicas dos demais gêneros aí, sertanejo, enfim, tudo que é mais simples o brasileiro tende a gostar mais, né? E pra você gostar do metal, você tem que ter um ouvidinho ali um pouquinho mais apurado, ter um gosto assim mais refinado, digamos assim, puxando um pouco de sardinha pro nosso lado, né? Então, eu acredito que cresceu o público, obviamente, no passado até hoje. Eu acredito que tenha crescido sim, né? Porque mais pessoas conheceram o gênero musical. Mas eu acredito que a cena é a mesma coisa, enfrentamos a mesma dificuldade de antigamente. É o que eu penso. A gente percebe uma certa mudança no cenário do metal, né? A gente sente que no passado as pessoas valorizavam um pouco mais a cena do metal. E assim, a gente vê que mudou. Em grande parte bom, em grande parte ruim, né? E o que eu sinto é que, às vezes, o próprio público mesmo sabota as bandas, não generalizando, mas a gente sente isso. Que só quem tem banda sabe o quanto trabalhoso você conseguir show, você gravar CD, você fazer todo esse trabalho de banda, de divulgação, de ter sempre material, sabe? E a gente sente que a própria galera tenta ficar sempre nas mesmas bandas, né? Às vezes, fecha a cabeça para conhecer coisas novas, né? Rolam umas comparações, assim. Então, às vezes, o próprio público meio que sabota, né? Infelizmente. Quando a gente começou, não tinha o que a gente tem hoje, que é a questão das redes sociais, que é a questão da mídia, né? Que hoje a gente tem várias plataformas digitais para a gente ter condições de estar divulgando o nosso trabalho. Sendo que, antigamente, a divulgação era por cartas. Eu fiquei muitos anos escrevendo carta à mão para várias pessoas no Brasil, né? E hoje a gente manda um e-mail, manda um WhatsApp, manda um message, manda, né? É muito mais rápido, né? É muito mais fácil. Antigamente, a divulgação, o CD, a fita cassete, o vinil. Então, eu acredito assim, facilitou. Porém, eu acredito que hoje em dia as pessoas não dão tão valor como davam antigamente. Por ser mais difícil de conseguir, você acaba valorizando um pouco demais, né? Então, hoje, ah, eu quero ouvir tal banda, eu vou lá, eu digito no YouTube, e pronto, beleza, tá ouvindo. É muito simples, né? Agora, antigamente, não. Então, eu acredito assim, a mudança existe, isso aí é óbvio. Muita coisa mudou. É difícil falar qual que é a melhor e qual que é a pior, porque depende, né, dos pontos de vista, né? Mas, assim, hoje em dia é tudo mais fácil, né? Então, mais antigamente, eu acredito que as pessoas valorizavam mais, né? Tipo, a banda, o material da banda, os shows. Hoje, nem tanto, né? Vocês acham que a cena do metal tem se renovado? Tem uma galera nova curtindo? Ou continua a mesma galera de sempre? Eu sou um pouco pessimista nessa questão, porque eu não acho que a cena do metal está renovando. Nós temos ainda os mesmos fãs de antigamente, hoje em dia. Eu não vejo caras novas em shows de metal. Muito pouco. Não vou falar que não existe. Claro que existe, mas é muito pouco. Antigamente, como eu falei anteriormente, as pessoas iam mais nos shows. Hoje, assim, as pessoas pensam duas vezes antes de ir nos shows. Então, tem que ter uma atrativa muito forte para as pessoas comparecerem nos eventos, né? Então, assim, eu não vejo molecada como eu via antigamente, né? Em 1998, 99, você via menina nova começando, menina em show, querendo conhecer bandas e tal. E eu já não vejo isso. Eu posso... Eu estou falando, assim, de uma visão minha, de uma visão própria do que eu vivo. Eu posso estar errada, né? Pode ser que em outros locais se vê mais, se vê molecada, se vê o pessoal querendo conhecer, começando aí no rock, mas eu não tenho visto. Sinceramente, eu não tenho visto. Eu acredito que, sim, acho que conseguimos atrair a atenção dos jovens para o metal, para o rock no geral. Só que ainda permanece antigo o estilo, o gênero musical. Acho que algumas bandas inovaram muito, outras não tanto, né? Porque a gente acaba tendo que... Como base, aquela raiz do que sempre foi, né? A música, esse gênero musical. Então, fica complicado você inovar tanto, porque daí acaba sendo uma outra música, um outro gênero musical. Então, essa também é uma outra dificuldade, porque tem gente que não está muito ligando para isso, né? Para coisas mais antigas. Querem coisas mais novas e acabam buscando outros estilos. Então, isso torna mais difícil e menos atrativo, às vezes, para alguns jovens de hoje em dia. É, acredito que algumas pessoas daquela época também, não é que elas deixaram de curtir metal. Estão ficando mais velhas, as responsabilidades aumentam e é óbvio que ele não vai ter o mesmo tempo, mesmo, digamos assim, condições financeiras ou até vontade de sair, de ficar indo em shows como antigamente, né? Então, devido às responsabilidades que a idade acarreta, né? Então, acredito que muita gente, né? Das antigas, deixou de frequentar os shows, né? Por causa da própria vida, né? Mas, eu, como eu disse, eu sou um pouco pessimista nisso, eu acredito que a cena metal tem um prazo de validade, sabe? Para acabar. Eu acho que a música nunca vai mover, mas, assim, os shows e tudo mais... Pode ver, as grandes bandas, Iron Maiden, Black Sabbath, Metallica, uma hora as bandas vão acabar, né? Que é os shows que a gente mais vê público e tudo mais. Então, uma hora vai acabar, e aí? As outras bandas vão conseguir chamar atenção, trazer um público tão grande quanto? Eu não sei. Eu estaria que sim, mas eu não sei dizer. Pandemia, muda tudo, muda nada. Quais são os planos da Pandora daqui pra frente? Nós da Pandora, eu acredito que, como várias outras bandas de metal, ficaram bem indicadas, né? Devido à pandemia, não só banda, né? Como várias outras coisas, né? Vários outros setores, né? De emprego, principalmente, autônomos, artistas, enfim. Nós perdemos já alguns shows que estavam marcados por mês. Pra esse mês, inclusive, perdemos shows. Várias futuras datas também nós perdemos. E espero que a gente consiga reajustar os shows, né? Mas a gente tá tratando aí manter a chama acesa, né? Gravando clip, lives. A gente tá tentando se renovar e adaptar a nova situação, né? Acho que eu acredito que como várias outras bandas, né? Pós pandemia, acredito que muda tudo, né? Teremos uma outra perspectiva. Questão de shows mudará muito, né? A gente nem sabe quando é que a gente vai poder voltar a fazer shows e aglomerar pessoas por conta da doença, né? Então, muda tudo. Teremos que adotar outras estratégias pra fazer funcionar a música no geral. Acho que todo mundo do mundo da música vai ter que... vai ter que sapatear aí pra poder... pra poder arrumar um jeito de divulgar o seu trabalho de conseguir ganhar com isso ter retorno com isso e... isso se torna cada vez mais complicado, né? A gente se preocupa muito. Então, eu acho que muda tudo. Sim, o mundo todo vai mudar. Mudou já, né? E... eu espero que isso traga uma mensagem de respeito e de mais amor pela vida do próximo não é o maior cuidado pela vida do próximo. E pra gente, como banda, com certeza influenciou, né? E vai continuar influenciando. Nós tínhamos dois shows marcados agora no mês de maio e não aconteceram por causa da pandemia. E... eu acredito particularmente que será, assim, uma recuperação e de uma certa forma lenta, né? pra todos que trabalham com ramo de entretenimento, com música, com bares, enfim... eu acho que... o retorno vai ser de certa forma mais lento, né? Mas... por um outro lado é uma oportunidade que nós temos aí pra explorar novas... novas alternativas, né? E aí a gente consegue explorar um pouco mais o mundo online, digamos assim. A disponibilização de material online, vídeos, enfim, né? Eu acho que uma saída é realmente essa de divulgar o trabalho mais ainda online. Então, eu queria saber de vocês o seguinte, eu particularmente eu gosto muito da ideia de ter meninas em bandas, meninas engajadas no heavy metal. Vocês têm uma banda 100% de meninas. O Brasil é um país extremamente difícil com underground extremamente complicado de se desenvolver. E vocês estão na ativa desde os anos 2000, vocês lançaram muita coisa, desde 2003 estão sempre lançando alguma coisa. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho como é que é isso, como é que é o desafio de ter uma banda totalmente de meninas nesse underground que a gente vive hoje. Eu acho que a participação das meninas é muito importante, eu acho que devia ter mais, não só no metal, mas em todos os ramos da sociedade. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Olha, eu sempre falo, algumas pessoas até podem discordar de mim, mas eu vejo uma banda quando ela é formada na sua totalidade principalmente por mulheres, a gente é muito mais cobrada musicalmente do que homens. Isso daí é um fato que, tipo assim, qualquer outra mulher que tem banda percebe. Por que eu digo isso? Quando alguma banda, eu vou falar da Pandora, porque eu sou boa responder por mim, né? Quando a gente vai tocar as dezembro dos lugares, muita gente tem curiosidade, né? Ah, mulher e tal, principalmente antigamente, né? Quando a gente montou a banda, eram pouquíssimas bandas formadas só por mulheres, não só no Brasil, como no mundo todo. A gente percebe uma curiosidade e, assim, uma certa resistência do público masculino, porque eles olham pra gente e, primeiro, eles olham a parte física, né? Eles não olham a musicalidade, eles olham a parte física. Tá, beleza. Depois que eles olham isso, ah, vamos ver se essas meninas sabem tocar. Então, assim, não tô falando todos, tá? Algumas pessoas, eles olham e falam assim, ah, vamos ver se ela errou, vamos lá se chuchou pra ver se elas erram. Então, assim, eu me sinto um pouco desconfortável em relação a isso, porque é lógico, com bandas masculinas também deve acontecer isso e tal, mas eu sinto uma pressão maior, porque eu já toquei em banda que tinha só homens e eu era a única mulher, eu já, né, eu sou fã, eu já vi vários shows, então você percebe a diferença nessa questão, sabe? Da pressão da mulher ser mais cobrada, né, musicalmente. Então, assim, eu acho que a música, ela não tem sexo, sabe? Se as pessoas conseguissem ouvir a música sem, ah, quem tá tocando? Ah, é mulher? É homem? Ah, é homossexual? É um transexual? Meu, isso não importa, o que importa é a música, é o sentimento, sabe? É a arte. Eu acho que as pessoas deveriam se importar menos com isso, sabe? Ah, com o ser homem ele vai ficar tocando, eu acho que as pessoas deveriam sentir a música, então eu penso dessa forma. É, realmente é desafiador, é algo que não tem muito, né? Infelizmente, né, tocar músicas, né, acabou se tornando um hábito mais masculino dentro do heavy metal. não me perguntem porquê, mas realmente é mais raro, né? É bem mais raro, embora tenha aumentado, tenha aumentado, sim. Mas ainda é raro, né? Ainda mais uma banda 100% feminina, é mais difícil ainda. Mas existem os prós e os contras, né? Só que eu acho que a mulher ainda continua sendo muito julgada no meio, né? Porque normalmente associam como se a mulher não fosse tocar bem. Precisa comprovar que a mulher vai tocar bem, vai conseguir desempenhar o seu papel de maneira legal, né? Só que parece que tem que provar mais ainda, né? Que a mulher, ela tem tem sim a capacidade de tocar muito bem, né? Quantas musicistas mulheres nós não conhecemos que são boas, até mesmo fora do metal. A gente vendo shows, comentários, algumas vezes machistas, né? Tipo, ah, sabe porquê mulher? Ah, sabe porquê não sei o quê? Não, não, não. Tem uma fã, porque é mulher? Não, não, não. Mas não é isso. Eu acredito e eu vejo que é um trabalho muito duro. A Adriane, ela tem a banda há mais de 20 anos, e nada mais justo, né? Depois de tanto trabalho, ter um certo reconhecimento. Eu mesma, eu tô na banda já, desde 2007, então, já fazem 13 anos que eu tô com a banda. Então, não é um trabalho recente pra ter um certo reconhecimento, não é só porque é mulher, né? Outra coisa que eu queria que vocês também falassem é o seguinte, eu pelo menos tenho observado isso sempre quando há uma menina tocando, uma menina cantando, enfim, uma menina participando de eventos de metal, de rock, enfim, uma menina lá no palco representando outras meninas e tudo mais, eu percebo que no público há mais presença feminina. Vocês acham que isso acontece? Que há um maior engajamento de outras meninas? Aparece um público diferente, digamos assim, pelo só fato de vocês serem meninas ou não tem nada a ver? Enfim, diga aí o que vocês pensam disso. Olha, a gente tem muita mulher que apoia outras mulheres tocando, eu sou uma apoiadora também de outras bandas, eu sempre procuro incentivar as mulheres a serem instrumentistas, a ter em banda, se elas tiverem vontade, é claro. Em relação a Pandora, eu noto que o público é meio meio, sabe? Eu não vejo tanta... um show de meninas, vai ter mais meninas. Não, eu já vi vários outros shows de bandas de mulheres e eu não notei essa diferença, não. Então, eu acho que a gente sabe também que tem meninas que se sentem sumadas por terem outras no palco, então, é uma coisa assim, desagradável até, porque não precisava ser assim, mas existe. Mas, em relação ao público ou apoiadores, eu não faço essa distinção e eu acredito que é meio a mim. Nunca parei para pensar nisso, mas, realmente, quando nós tocamos, eu vejo algumas mulheres, talvez mais mulheres do que em outros tipos de show, e hoje eu sinto que a mulher, ela está mais unida, né, do que há alguns anos atrás, pelo que eu me leio, eu li assim, mas, às vezes, eu sinto que a mulher, ela está mais unida e ela quer apoiar as bandas femininas. Assim, a gente nota mais engajamento das meninas nos shows, né, eu particularmente, eu também tenho uma outra banda chamada apenas por mulheres, a linda Pandora, e é gratificante ver o quanto elas fortalecem, o quanto elas apoiam, né, às vezes, até a gente se torna influência para algumas delas, né, e é muito gostoso esse carinho que a gente sente em sua grande maioria das mulheres, né. Bom, outro assunto que tem tudo a ver com isso, mas é chato, mas eu tenho que perguntar, é vocês acham que pelo fato justamente de ser uma banda de meninas, vocês enfrentam mais dificuldade, preconceito, enfim, é incrível, mas eu tenho que perguntar, alguém ainda acha isso um problema? Até que ponto o povo ainda se mira mais pelo que vê do que o que ouve na música? O que vocês pensam disso? Infelizmente, né, isso ainda existe muito nesse cenário da música, né, parece que a gente tem que sempre trampar mais para mostrar que a gente é tão capaz quanto, né, uma banda masculina, uma banda formada apenas por homens e você escuta coisas absurdas pesando do palco, é, como se você, nossa, tivesse ali só para avaliar o seu desempenho, avaliar o que você está tocando, sabe, não está ali para curtir o seu show para te apoiar, não está ali para fazer aquela avaliação, né, infelizmente todo show a gente encontra isso e eu acredito que não seja uma coisa que não estão sendo através das pessoas. As pessoas deveriam se importar mais em ouvir a música, em sentir a música do que querer saber quem é que está executando, né, então, olha, hoje em dia eu não sinto esse preconceito, mas quando a gente começou, teve algumas situações que, eu não sei se foi questão de preconceito ou não, mas questão de homens enciumados, sabe, aquele típico cara que acha que você conseguiu alguma coisa devido ao seu sexo, sabe, devido ao fato de você ser mulher e isso e aquilo, então, no começo aconteceu sim, hoje, hoje eu não sinto isso mais, não, que bom, né. Bom, ainda tem aquela história que muita gente ainda nem ouviu, mas já diz, não ouvi, não gostei, vocês veem isso? Vocês acham que isso acontece? Olha, eu não sei te dizer, porque esse tipo de pessoa eu nem perco o meu tempo, porque se a pessoa chega ao ponto de falar, eu não vou ouvir uma banda porque é formada por mulheres, tipo, não dá nenhuma chance, sabe, então, acho que essa pessoa merece o mínimo de atenção e eu, assim, eu, eu, eu nunca presenciei esse fato, mas, pode ser que exista, então, mas, esse tipo de gente pra mim é minoria e não faz diferença nenhuma. Vocês mudaram de vocalista agora em 2020, eu queria saber o que a gente pode esperar do som de vocês agora, o que que incorporou, o que que ela agregou ao som da banda. é, começo desse ano, a Renata Páscoa, ela deixou a banda, né, ela, foi uma decisão dela, né, uma decisão pessoal e, nós ficamos um pouco perdidas, assim, na verdade, porque a Renata já fazia muitos anos que estava com a gente, ela estava com a gente desde 2011, gravou todos os nossos videoclipes, gravou o último álbum, então, assim, fazia, acho que, quatro meses que nós lançamos o álbum e ela saiu da banda, então, assim, não foi fácil pra nós, assim, sabe, mas a vontade de continuar é maior, então, nós conseguimos uma vocalista que nós já conhecíamos aqui na cidade, né, que ela também tem bandas, né, já tem experiência, já faz muitos anos e nós fizemos o convite pra ela, ela aceitou, comprou fazer o teste e deu tudo certo, assim, eu acredito que ela tem muito pra somar na banda, devido à experiência que ela tem, sabe, e a questão, assim, afinidades, tudo, sabe, bateu com todas nós da banda, mas em pouco tempo já de conferência ela se dá bem com todas nós, então, tá sendo muito bacana, então, a ideia nossa agora, ela regravou uma música no último álbum pra gente poder lançar um videoclipe, porque não faz sentido gravar um videoclipe com a voz de outra vocalista sendo, né, outra que estaria cantando, né, mas a gente pretende compor aí um material novo com ela, ela também, né, compõe, ela toca piano, então, ajuda muito, sabe, pra com a cor, então, eu espero que seja uma parceria duradoura e bacana, como tem sido, né. A Camila, ela é uma excelente vocalista, estamos nos jogos pra mostrar pra todos o trabalho dela, como ela canta, né, ela é, realmente, ela é excelente, diferente de todas as outras que, é, vocalistas que passaram pela banda, mas, cada uma que entra com a música agrega a sua, sua voz e as suas influências e o seu jeito de cantar, né, a Camila, ela tem um vocal um pouquinho mais agressivo, como eu ver, né, então, um vocal bem, bem legal, mas, com isso aí, alguns materiais são preparados com o vocal dela e, em breve, eu vou ver a gente fazer a ideia que eu posso fazer. Sobre a vocalista nova, a Camila, uma pessoa sensacional em todos os sentidos, super simpática, super pra frente, né, como pessoa, musicalmente falando, a Camila é uma excelente profissional que tem um diferencial que você escuta, tem um estilo único, você escuta, você fala, é a Camila cantando, sabe, eu, particularmente, já conheci o trabalho dela, né, por fora, já fazia um tempo e sempre fui muito fã, então, ter a Camila aqui com a gente na Pandora é uma coisa maravilhosa e a gente tá fazendo novos trampos aí pra trazer pra galera, né, agora com esse momento aí de pandemia, a gente tá explorando novas alternativas, né, e tentando trazer pra galera da melhor forma possível o nosso sonho, o nosso trabalho, né, eu mesma entrei na Pandora no ano passado, em agosto do ano passado, e também sempre fui muito fã e foi muito gratificante ter recebido o convite pra poder entrar e fazer parte disso, né, quem é do Underground, se conhece a Buna Pandora, sabe o que eu tô falando, então, é muito gratificante. O que a gente espera, assim, pós-pandemia, é que a gente sabe que no momento não, infelizmente, não vai voltar às suas normalidades, mas que conforme as coisas forem se ajeitando, a gente consiga fazer tudo da melhor forma possível, né, fazer as coisas mais repensadas e explorar novos horizontes por aí. A Pandora passou por várias formações desde os anos 2000. Conta pra gente se isso, de certa forma, atrapalhou ou impulsionou a banda a seguir em frente, a ter mais fôlego pra continuar na estrada. Olha, eu cheguei a contar, a Pandora já passou por muitas formações, muitas, muitas, muitas. E não é fácil, quem tem banda sabe que isso aí não é fácil, porque às vezes você tá acostumada com a pessoa, com o jeito que ela toca, com o jeito dela se expressar, então, e aí ela pega e sai da banda, então, a gente já teve vocalista que gravou o álbum e logo em seguida já saiu, sabe, então, não é fácil, não é fácil, então você tem que ter muita vontade pra tá tocando, querer ter banda, querer continuar, porque não é fácil, não. Não é fácil você achar alguém que se dê bem, não só musicalmente, mas tem que ter afinidade com as integrantes, né, tanto o modo de pensar e tudo mais, né, uma pessoa que tenha mais ou menos os mesmos gostos musicais também, né, porque se você pega uma pessoa totalmente adversa do que a banda propõe ou do que a, né, é complicado, cada uma tem seu gosto pessoal, né, mas na hora ali de compor, na hora das ideias, precisa ter afinidade, né, então eu acho que isso aí é muito importante, então, assim, eu gostaria que a banda permanecesse com essa formação atual por muito tempo, viu, mas a gente sabe que as pessoas, elas mudam, elas, elas acabam tendo outros desafios, e assim, todas as saídas de integrantes da banda foram amigáveis, com todas, eu tenho contato até hoje, então, nunca foi um problema, sabe, nunca, ai, teve treta, teve vida, não, nunca teve, sempre foi opção da pessoa sair, porque queria seguir outro rumo, não tinha mais condições de tocar em banda, né, de dispor tempo, disposição, então, mas toda mudança não é fácil, né, não é fácil, tudo na vida, não é só da banda. é, toda transição, ela é complicada, não, acaba gerando uma incerteza, né, mas nós sempre tivemos muita sorte de, sempre que uma saiu, uma outra, a vocalista entrou, e nos vemos super bem, sempre conseguimos achar meninas muito boas pra cantar conosco, então, enquanto isso, nós somos muito fortudos. Gera, sim, essa sensação de incerteza, né, de, a mudança, como será, vamos encontrar alguém tão bom quanto, tal, mas, de uma, de uma forma ou de outra, acaba se encaixando, né, a gente acaba se encontrando alguém muito bom, como é o caso agora da Camila, e mais, talvez mais importante do que só cantar bem, é uma pessoa que entroge com a gente, né, que seja legal, que pense como a gente, assim, que a gente consiga interagir bem, e isso tá rolando bem legal, né, então, isso nós não temos mesmo o que reclamar. Além dela, também a Luana, entrou, né, a Luana Maran, guitarrista, entrou aí no ano passado, também foi outra, outra, integrante aí, pra agregar ainda mais a banda, né, então, também com uma formação nova, mais uma vez, e, aguardando a pandemia acabar pra gente conseguir mostrar o nosso trabalho aí nos palcos. Mas, já temos algumas coisas novas pra sair aí futuramente, e, vamos aguardar pra conhecer essa nova formação. Beleza? Agradeço aí o pessoal do Quebrando Ossos, pelo convite pra entrevista e também à disposição. Um abraço, um beijo. Tchau, tchau. É isso aí, galera. Esse foi o Quebrando Ossos de hoje com Pandora. Espero que tenham curtido. Inscreva-se no canal nosso e da banda Pandora também. Deixa o like aí. Valeu e até a próxima! Tchau.